Dos 126.113 eleitores que não votaram nas últimas eleições, apenas 10.000 justificaram o voto, segundo o cartório eleitoral de Uberlândia. O prazo acaba na quinta-feira. Nas cidades onde teve o segundo turno, o prazo vai até dia 28 de janeiro. Em Uberlândia, dos 486.550 eleitores que estavam aptos a votar, 360.437 compareceram às urnas. Considerando a pandemia, a gente entende que esse número não é alto. A média é mais ou menos uns 20% do eleitorado de abstenção. Considerando que nessas eleições de 2020 a abstenção variou em torno de 25%, nós consideramos que está dentro da média. No dia da eleição, o eleitor que está fora do seu domicílio, ele justifica porque ele está fora do seu domicílio. Então ele não está na sociedade que ele vota, ele justifica. Essa outra justificativa é após o dia da eleição. Ele tem 60 dias para justificar por algum motivo plausível, como eu disse, um motivo de saúde. A justificativa pode ser feita no aplicativo e-título, disponível para Android e iOS, ou no sistema Justifica, no site do TSE. É obrigatório apresentar um documento que comprove o motivo da ausência, como o atestado médico, passagem aérea ou de ônibus. A aceitação da justificativa apresentada ficará a critério do juiz da zona eleitoral em que o eleitor for inscrito. Alguns eleitores que deixaram de votar no último turno podem ter os títulos cancelados. Segundo a lei, quando a pessoa deixa de votar ou justificar três turnos seguidos, a justiça eleitoral cancela o título. Sendo assim, o cidadão pode ter alguns problemas, como para tirar passaporte e para conseguir financiamento. O cartório eleitoral ainda não tem previsão para atendimento presencial. Nós estamos aguardando a orientação do tribunal com relação ao atendimento presencial, mas por enquanto o atendimento está sendo feito exclusivamente online. Eu entendo que essa decisão vai ser feita de acordo com a necessidade de cada localidade. Então, provavelmente os tribunais e jornais eleitorais vão analisar a situação de cada município para poder decidir com relação ao atendimento presencial em cada cidade.